Tá uma merda aqui. Passa com isso. Ok. Eu tô de volta, mas a gente sabe que não é por muito tempo, porque eu posto um vídeo e depois eu sumo por dois meses. Eu peço desculpa por isso, mas a gente sabe que eventualmente isso vai acontecer. Eu não sei se vocês conhecem uma youtuber inglesa maravilhosa, a Patricia. A maioria dos vídeos do canal dela é provando roupas que ela compra na internet. Eu tenho um problema com compras na internet. Eu não aguento esperar por ela chegar. Eu também tenho muito medo do que eu compro. É totalmente uma realidade diferente. Então eu vi que eu comprei coisa na internet e prefiro ir em loja física. But we all know que na internet é muito mais barato as roupas. Eu fiquei muito feliz quando a Rosegal entrou em contato comigo e falou Querida, tá aqui, 100 dólares. Vai no site, gasta e faz um vídeo sobre. Eu recebi as peças e eu sei que tem gente também que tem medo de comprar peças online. Então eu vou pedir nesse site, vou experimentar e vou ver se realmente vale a pena, sim ou não, comprar pela internet. Claro que eu tô dizendo especificamente desse site, porque eu sei que outros sites podem ter uma qualidade melhor, podem ter uma qualidade pior, pode ser mais barato, pode ser mais caro. Eu não vou ser a falsa e dizer que eu não experimentei as roupas, porque eu só tentei gravar esse vídeo 50 vezes e eu experimentei duas peças e abri uma. Por isso, eu não quero que o vídeo fique longo, mas vou resumir aqui um bocadinho das coisas que eu percebi. Demorou 22, 23 dias para as peças chegarem para mim. E outra coisa que eu percebi também que eu achei muito interessante foi as peças, quando eu comprei, tinham um valor. Hoje eu fui no site e estão completamente outros. Alguns dos preços aumentaram, alguns dos preços diminuíram. Então fiquem de olho se vocês quiserem comprar alguma peça. Demorem uma semana aí para ver quanto tá mais barato. Eu vou começar pelas peças que eu não experimentei, para ficar uma coisa mais... Serão, surpresa. Esse vestido... Primeiro, não será ruim, porque o primeiro será muito ruim. Ficado cheio de plástico e tal. E ele é melhor do que eu pensava. Quando eu vi a foto, eu pensei, nossa, esse aqui vai ser um fiasco. Mas, aparentemente, não. Deixa eu só ver aqui no site. Esse vestido custou R$4,99 e eu vou provar para a gente ver o que a gente acha. E todas as peças que eu comprei foram num tamanho S. So... Em primeiro lugar, quero dizer que vocês vão ver minha calcinha e meu peito. Tudo pelos vírus. Esse é o vestido. Primeiro, dá para ver minha calcinha tudo. Eu acho que ele ficaria muito bom para uma saída de praia, que sai para a piscina, para a praia, com o biquíni por baixo. Vamos levar em consideração que esse vestido custou R$4,99. Ele não é mal de tudo. Coloca uma calcinha branca. Não, eu acho que nem isso. Eu gostei. De 0 a 5, eu daria R$2,5,3, porque eu acho que tem coisa pior. Mas... Não sei, eu não sei. Eu estou dividida, realmente. Eu não acho feio, mas também não acho maravilhoso. Eu acho... O ruim para mim foi que ele é transparente. E... É isso. Vamos para a próxima peça. Essa próxima peça... Eu já tinha provado quando eu tentei gravar no outro vídeo. Mas eu acho que quando lavar sai. Eu só não sei se minha pele vai junto quando eu usar isso, né? Então esse daqui custou R$8,99. E embora esse vestido tenha essa abertura gigante, ele faz muito o meu estilo. Eu adoro a estampa de estrelas. Gosto muito da cor. Muito, muito. Ele é extremamente confortável. Tirando o cheiro, que eu já falei que eu acho que com uma lavagem isso sai. Não vai ser um problema. Eu adorei esse vestido. Eu vou... Queria subir em cima da cadeira, mas estou com medo de morrer. Por isso, deixa eu subir em cima da cadeira. Eu não acho que eu aqui em Portugal consegui encontrar um vestido desse tamanho, com esse material gostoso. Gostoso. R$8,99. Porque o dólar e o euro, se eu não me engano, é quase a mesma coisa. Está muito aprovado. De 0 a 5, eu dou 4,5 tirando o cheiro. Essas duas peças aqui eu vou provar em conjunto, por motivos que eu sei que isso daqui é um maiô e isso daqui é uma saia. Eu comprei esse maiô no intuito de usar como bode. E deixa eu logo ver o preço aqui. Ele custou R$11,79. R$11,79. Tem uma tag aqui da Zafu. Zafu é uma loja totalmente diferente de roupa que eu gostava muito de experimentar, mas... Mas então, vamos para a consideração. Tem duas bolas aqui no peito, que eu não sei se vocês vão dar... Ah, acho que assim dá para ver. Ah, sim. Não me parece mal. Mas também não me parece. Não sei. Vamos provar. E a outra peça é... Ai, eu só estava tão animada por ela. Tão animada. Uma saia. Essa saia aqui... Ai, eu adoro esse padrão. Lindíssimo. Ela parece bem parecida com a foto. Yes. Essa daqui custou R$15,73. Vamos experimentar. Essa é outra roupa que é totalmente o meu estilo, mais por causa da cor. Então, o que acontece é que a pessoa aqui não tem muito boots. Então, eu agradeço esses enchimentos que tem aqui que não dá muito peito. É só para não ficar o bico do peito aparecendo mesmo. Saia. Eu gostei. Mas o material dela não é tão maravilhoso quanto eu pensava que ia ser. Mas é bonita. E eu gostei muito. Agora, o maiô também eu vou usar muito para a praia. A saia. Aqui as costas. Eu adoro o costo desse... O que é que vocês acharam? Assim, eu gosto do tamanho, porque eu sou meia periguete, né? Como eu falei. Então, não, mas talvez esteja um bocado tomante. Para o body, 0,5 eu dou nota 4. A saia, eu dou 3,5. A próxima é a outra que eu provei. Então, vou fazer a falsa. E esse aqui eu já digo que gostei muito. E eu não esperava que eu gostasse tanto. Eu vou provar esse daqui e já mostro para vocês. Essa peça eu já tinha provado no vídeo que eu gravei anteriormente. E eu adorei. Sinceramente, quando eu vi, eu pensei. Boto no carrinho ou não boto no carrinho? Por quê? Eu achava que ia ser um grande fail. Quando eu olhei para a imagem, eu ia ser uma merda. Mas gostei da parte de cima. E se tudo der errado, eu corro de vir um cropped. Custou 4,99. Então, é muito barato. O material, de novo. Não é a coisa mais maravilhosa de sempre. Mas, querida, você está pagando 4,99. Ele vai super bem. Super acenturado. As costas dele é maravilhosa. Cobre tudo. Eu sinto que aqui é mais curto do que aqui. Então, a parte de cima é simplesmente maravilhosa. Eu não sou uma pessoa muito das cores. Sinceramente, preto e branco para mim é on point. Eu não uso mais outras cores. Mas como está chegando a primavera e o verão, eu fiquei muito animada. Como está chegando, não. Chegou a primavera, mas não parece muito primavera. Enfim, adorei. Muito. E isso daqui vai levar um... De novo, eu não consigo dar 5, porque 5 para mim tem que ser uma coisa muito perfeita. Então, vai ser um 4,5 também. Mas eu gostei muito, muito, muito. E eu usaria. E se tivesse em uma loja, eu compraria também. Isso não é nada a minha praia. É uma coisa que eu não uso muito. Mas eu achei muito bonito no site. Ele custou 11 dólares. E, sinceramente, parece muito com a foto. Primeiro de tudo, esse corte maravilhoso. Uma coisa que eu não gostei muito. O comprimento. Eu preferia que fosse mais acima. Porém, o material é muito gostoso. Se eu estivesse em uma loja e estivesse mais curto, eu compraria sem dúvida. Embora não seja muito o meu estilo, eu gostei muito. E eu estou sempre down para experimentar coisas novas. Por isso, de 0 a 5, eu dou este 1,4. Esse daqui... Eu já sei o que é. Esse vestido aqui foi R$5,99. E desde... Ah, estou mexendo no saco. Desde que eu vi no site, eu sabia que poderia ser um fail. Por motivos de material. E o material disso é péssimo. É horrível. É, tipo, finíssimo. E... Sabe aquele que quando acontece alguma coisa, ele gruda na pele? É isso. Eu sei que se eu for usar isso, vai ser como saída de praia. Mas vou provar na mesma. Não. Só não. Eu coloquei aqui um sutiã para não ficar tão exposta, mas que eu já me expunho. O material disso parece... Sabe a toalha de mesa? Que é meio plástico para quando derrubar as coisas no melar. Então, isso. É esse o material. Primeiro que ele é super transparente. Não. É... Só... Não. 0 a 5. Eu dou menos 5. Ah, isso. Menos 5. Porque, tipo, não dá. Eu... Quanto foi? Foi R$5,99. E... Eu pedi esses pincéis. Eu pensava que iam ser maiores, mas... Eu vou comparar o tamanho de um pincel normal. Pra cima. Não é tão mal. Pra viajar é de boa, mas... Pronto. Ele parece ser super macio, por isso é na boa. Vem 12, como eles falam. Realmente. Só que eu esperava que fosse maior. Eles custaram R$5,93 e vieram os 12 pincéis. Deixa eu só mudar de roupa, que esse material tá me dando a unha. Eu vou ter que simplesmente gravar o vídeo assim, porque... Transparente AF. E eles tem, tipo, um segundo pano que vai até aqui. Tipo, metade do meu peito. Essa é a foto de como isso é suposto ser. Isso é o que eu recebi. Tipo... O que é isso? Isso custou R$11,74. É uma das peças mais caras. E não tem nada a ver com a foto original. Ainda faltam dois colares. Eu espero que esteja focando, mas eu ainda não sei mexer direito nessa câmera. Mas enfim. Eu recebi dois colares e eu sinceramente nem lembro como eles eram no site. Ele parece ser muito bonito, mas é daquele tipo de colar que a gente já sabe, né? Tipo, usou. Depois de um mês ele tá verde. Eu não tô querendo desmerecer a marca nem nada, se eu não tô sendo sincera. Vocês vão ver. Esse é o colar. Ah, eu gostei muito. De verdade. Ele é muito bonito. Isso aqui é uma letra V. Por que eu comprei um V? Não faço ideia. Pra mim não era nem um V. Era só um detalhe mesmo do colar. Gostei. Ele custou R$2,46. Então pelo preço eu achei mara. E sim, eu compraria ele por esse preço se eu visse numa loja por aqui. Então, bora pro próximo. Essa é a última peça. Eu tô simplesmente apaixonada. Ele é lindíssimo. E é exatamente igual a foto. Esse daqui custou R$13,59. E é lindo. É muito bonito. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo mais vídeos desse tipo. Não sei se ficou legal. Eu gostei muito de ter gravado, na real. E é isso. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Instagram, essas coisas todas. É nóis. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.